Vai passando o tempo, decorrer do ano Deus deu o talento e nós vai aprimorando Vivendo no queto, nem o olho me visando Uma louca pobre e preto, mesmo assim elas tão falando Então solta o trator vermelho Pra quem desenrola, nós chama no peito E as meninas gostam Eu sou maluqueiro, carismático e daora Se ela cair na rede, vai comentar que eu sou foda Se ela cair na rede, vai comentar que eu sou foda Se ela cair na rede Chama que chama que hoje é fim de semana Jala B, A, X, um preto e minhado, cara de laranja E as que a raçanha convida, mas vem na manha Que hoje é festa no queto e nós perturba as vizinhança Chama que chama que hoje é fim de semana Jala B, A, X, um preto e minhado, cara de laranja E as que a raçanha convida, mas vem na manha Que hoje é festa no queto e nós perturba as vizinhança Vai passando o tempo decorrer do ano Deus dê o talento e nós vai aprimorando Vivendo no queto, nem o olho me visando Uma louca pobre e preto, mesmo se elas tão falando Então solta o trato vermelho Pra quem desenrola Nós chama no queto e as menina gosta Eu sou maluqueiro, carismático e da hora Se ela cair na rede, vai comentar que eu sou foda Se ela cair na rede, vai comentar que eu sou foda Se ela cair na rede Chama que chama que hoje é fim de semana Jala B, A, X, um preto e minhado, cara de laranja E as que a raçanha convida, mas vem na manha Que hoje é festa no queto e nós perturba as vizinhança Chama que chama que hoje é fim de semana Jala B, A, X, um preto e minhado, cara de laranja E as que a raçanha convida, mas vem na manha Que hoje é festa no queto e nós perturba as vizinhança Jala B, A, X, um preto e minhado, cara de laranja